Quero que se sacrifique mais. Agora que o Miguel não está mais aqui, tenho muito trabalho. Pedirei ao seu Davi para fazer umas horas extras. Ai, que boa ideia. Também vou pedir para ele me deixar fazer algumas horas extras. Não, não, calma, mãe. Não tem por que trabalhar mais. Eu cuido disso. Foi um erro meu. Você sabe que todos nós estamos no mesmo barco. É que você já se sacrificou muito. Mas obrigado, mãe. Amo você. Ai, meu filho, como você foi bobo dessa vez. Davi, eu preciso saber o que está acontecendo entre você e a Graziella. Porque se eu fui honesta com o Miguel, eu acho que você devia fazer o mesmo com ela. Não existe nenhuma relação entre a Graziella e eu. Além dos laços que nos unem como família, a sociedade do vinhedo. Pois é, mas vocês até se beijaram. Eu já expliquei que foi momentâneo, nada mais. Além do mais, por que está me repreendendo? Eu não estou falando nada do tempo que você esteve com o Miguel. Sim, claro, mas não se esqueça que foi porque você me pediu. Foi uma coisa que nós combinamos. Mas você caiu no jogo da Graziella. Não, não é assim. A Graziella estava me apoiando. Esteve do meu lado o tempo todo. Quer saber? Eu não quero continuar falando com você. Calma, vem aqui. Eu não quero discutir com você outra vez. Eu não quero discutir com você. Eu não quero entender. Eu Rádio, eu quero discutir com você outra vez. Eu não quero usar alguma coisa. Eu quero discutir com você. Obrigado.